Odontoarte. Planos odontológicos. Unimed Ceará. Cuidar de você. Esse é o plano. Lojas eletromóveis em Quixaramubim e Senador Pompeu. O barato é só aqui. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brinzanete. Levando o mundo até você. Super pra você, o supermercado da sua família. E o Arena 180 veio até a Praça da Juventude acompanhar de perto como está o andamento das inscrições do Bolsa Atleta, da Corrida de Santo Antônio e também de Karatê. Pra me dar essas informações, eu vou conversar aqui com a Júlia. Júlia, primeiramente, seja aí bem-vinda ao nosso Arena 180. Muito obrigada, Matheus. Obrigada ao Arena 180 pelo espaço. E mais uma vez a gente vem aqui falar sobre os projetos que na Praça da Juventude estão acontecendo juntamente com a Sejuve. Matheus, eu vou começar te explicando um pouco sobre o Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta, as inscrições só vão até o dia 19. Então, mamãe, papai que ainda não procurou a Sejuve, procura o quanto antes. Leva a documentaçãozinha necessária, que é o RG e o CPF da criança. O RG e o CPF dos pais. Um comprovante de endereço. A declaração da escola onde a criança estuda. E você informa a gente quem é o treinador, que a gente faz a declaraçãozinha do treinador. Ao enviar essa documentação, a gente acredita que até o final do mês de maio a gente já recebe a lista dos contemplados, das crianças contempladas. Então, e outra informação importante. As mães que já recebem o Bolsa Atleta do seu filho, que já fizeram a inscrição, já são crianças contempladas, que não foram ainda fazer a prestação de contas. Por favor, procura a gente até sexta-feira, porque quem não fizer a prestação de contas, a criança é tirada do sistema. Tivemos muitas inscrições aí do Bolsa Atleta, a procura foi grande? Bastante procura, bastante inscrições, muita criança. As mãezinhas, Matheus, tem muita dúvida se no caso de eu ter dois filhos, eu posso colocar os dois? Pode colocar dois, três filhos. Se todos os seus filhos praticarem esporte e tiverem na idade, você pode fazer o cadastro de todos eles. Sim, a gente já está com as inscrições da Corrida de Santo Antônio aberta. A Corrida vai ser no dia 5 de junho, é um domingo. Como que está sendo as inscrições? A gente tem a inscrição de forma gratuita. Como que funciona? Você vai fazer os seus oito quilômetros, normal, todo o percurso, você não paga e no final da corrida, do percurso, você ganha a medalhazinha de participação. Só que nessa inscrição gratuita, você não concorre aos troféus e à premiação em dinheiro. Você faz o percurso e recebe somente a medalha de participação. A outra forma de você se inscrever é você paga uma taxazinha de inscrição no valor de R$12, faz a inscrição lá na Sejuve, se você não tiver como fazer na sua casa, pode fazer lá na Sejuve, lá na secretaria que a gente faz. Gera o boleto, você paga na lotérica normalmente e você vai ganhar um kit. Esse kit vem o chip, essa corrida esse ano ela está sendo muito grandiosa, é a primeira vez que em Kishanamubim tem uma corrida desse nível, que a pessoa vai receber um chipzinho, aí vem o chip, o alfinete e o número. As primeiras 400 inscrições do chip são aos 400 corredores, são a pessoa que vai realmente para competir, vai para correr. E muito procuro já nesses dias em relação a corrida de Santo Antônio, a gente vê que é uma premiação muito boa e várias categorias e até 99 anos. Quem tiver disponibilidade aí também pode se inscrever. Muito importante, Matheus, ressaltar que ela é por faixa etária, então se eu tenho 60 anos e você tem 20, eu não estou competindo com você, eu estou competindo com a minha faixa etária. Então vale muito a pena, se você sabe que você consegue fazer os 8 quilômetros num tempo legal, você fazer a taxa, a inscrição com a taxazinha de R$12, porque você está competindo de igual para igual, você não vai estar competindo com alguém de 19 anos, 20 anos, entendeu? Então é uma abertura muito grande para todo mundo participar. E sim, já tivemos muita procura desde ontem, que as inscrições estão abertas, a gente está tendo muita procura, o pessoal tirando bastante dúvida e a gente acredita sim que vai ser uma grande corrida no dia 5 de junho aqui na cidade. Matheus, aqui esse equipamento que o município ganhou é um equipamento muito grandioso. Aqui a gente está dentro do campinho de futsal, a gente tem inscrição para o futsal, a gente tem inscrição ali para o vôlei, a gente tem inscrição para o futebol, a gente tem inscrição para o balé, a gente tem inscrição para o maitai, para a capoeira. Então assim, tem muito projeto acontecendo aqui dentro. A gente tem uma pessoa, uma colaboradora lá da Sejuve, de 4 a 7 horas da noite, aqui disponível para você mãezinha, você pai, vem, faz a inscrição do seu filho. Se vocês olharem, se der uma volta na câmera, vocês vão ver a quantidade de jovens, quantidade de crianças que tem aqui em movimento, praticando esporte, em coisas saudáveis, que é o mais importante. A criança que estava na rua, que estava desocupada, está aqui, está praticando esporte, está sendo responsável, aqui tem professores, aqui tem vigia, aqui tem todo um equipamento, aqui vem a secretaria, vem para cá também. Então assim, é um equipamento muito grande, muito grande e de muita modalidade, é que a inclusão está muito grande. Então, as pessoas que querem vir, vir fazer inscrições, vocês estão aqui em qual horário? Pela manhã, pela tarde, pela noite? A pessoa querendo fazer a inscrição, de 7 às 11 e de 1 mais 5, ela pode ir lá na Sejuve e fazer as inscrições com a gente. Ah, mas eu trabalho durante o dia, só tenho tempo à noite. De 4 às 7 da noite, a gente tem a nossa colaboradora, o nome dela é Rosa, pode procurar ela aqui na Praça da Juventude, que você já consegue fazer a sua inscrição aqui mesmo. Muito obrigado, Júlia, pelas informações. Acredito que muitas pessoas irão procurar depois que essa matéria for há dentro do Arena 180. Saiba que a Sertão TV abraça sempre o esporte e as modalidades aqui em Xeramubi e não poderia ser diferente aqui na Praça da Juventude. Eu que agradeço mais uma vez o espaço e eu quero deixar bem claro que é um espaço nosso, é um espaço das crianças, dos jovens, as mães, os pais, procurem, tragam, bota essa meninada para brincar, para fazer um esporte, que isso aqui tira as crianças do que vocês menos imaginam. Tragam elas para cá e agradeço também a oportunidade da Sejuve estar abrindo tanta modalidade, que era o que a gente mais era cobrado, o vôlei, o maitai, a gente tem tudo. Até balé a gente está trazendo, então é muito grandioso os projetos que a gente está tendo.